Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim contar mais uma história para vocês. Vamos lá? Hoje a história que eu vou contar é a história de um porco, um porco muito camilão, mas com um coração, assim, enorme. O nome da história que eu vou contar é Camilão, o Comilão, da Ana Maria Machado. Espero que vocês gostem. Vamos ouvir? Camilão, o Comilão. Camilo era um leitão, um porco grande, o Camilão. Não era um porco dos mais porcos, mas era preguiçoso e muito guloso. Um Comilão, esse Camilão. Mas não queria saber de trabalhar para ganhar comida. Preferia comer cada dia em casa de um amigo. Ou então, pedia uma comidinha aos outros. Ninguém se incomodava, porque todos gostavam dele e achavam graça naquela gulodice, que não fazia mal a ninguém, só mesmo ao Comilão. Um dia, Camilão saiu de casa com uma cesta vazia. No fundo, só um guardanapo. E na roça do seu manduca, encontrou o cachorro fiel. Bom dia, amigo! O que é que você está fazendo? E eu estou trabalhando, tomando conta destas melancias. Puxa! Quanta melancia! E eu aqui com tanta fome, que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar uma? Está bem. Uma só não faz falta. Tome. E lá se foi, Camilão, pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia. O guardanapo por cima. Encontrou o burro Joca, puxando uma carroça. Bom dia, amigo! O que é que você está fazendo? Trabalhando, levando essas abóboras para o mercado. Puxa! Quanta abóbora! E eu aqui com tanta fome, que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar umas? Está bem. Tome duas. Não vão fazer falta. E lá se foi, Camilão, pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia e duas abóboras. O guardanapo por cima. E encontrou a vaca mimosa lá no curral. Bom dia, amiga! O que é que você está fazendo? Trabalhando. Fazendo manteiga, queijo, requeijão. Puxa! Quanta coisa! E eu aqui, com tanta fome, que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar alguma coisa? Está bem. Tome três queijos e quatro litros de leite. E lá se foi, Camilão, pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite. Por cima, o guardanapo. E encontrou a galinha Kiki na porta do galinheiro. A mesma conversa, o mesmo pedido. Kiki gritou lá de dentro, meus filhos, seu Camilo quer milho. E os pintinhos trouxeram cinco espigas de milho para Camilão. E lá se foi, Camilão, pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite, cinco espigas de milho. E o guardanapo, o guardanapo, por cima. E encontrou o macaco. Desta vez, não foi tão fácil. Que Simão era esperto. Mas Camilo tanto pediu, que acabou ganhando. Está bem. Um caixa inteiro eu não dou. Mas tome meia dúzia de bananas. E lá se foi, Camilão, pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite, cinco espigas de milho e seis bananas. O guardanapo, por cima. E encontrou a abelha Zizi, ocupadíssima, recolhendo pólen. Conversou, pediu, acabou ganhando sete potes de mel. E lá se foi, Camilão, pela estrada, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite, cinco espigas de milho, seis bananas e sete potes de mel. O guardanapo, por cima. E encontrou o coelho orelhudo. Acho que agora você já adivinhou o que aconteceu. Isso mesmo. O coelho disse que estava trabalhando e Camilão veio com aquela conversa de dizer que estava com fome e ia desmaiar. Acabou ganhando oito alfaces e nove cenouras. Botou tudo dentro da cesta. Cobriu com o guardanapo. E lá se foi, Camilão, pela estrada, com sua cesta. Na cesta, quantas melancias? Uma, quantas abóboras? Duas, e queijos? Três, e litros de leite? Quatro, e espigas de milho? Cinco, e quantas bananas mesmo? Ah, seis, e quantos potes de mel? Muito bem, sete, mais oito alfaces e nove cenouras. Um monte de comida. Mas ele não estava satisfeito. Encontrou o esquilo, conversou, pediu, acabou ganhando. E lá se foi, Camilão, para um lugar sossegado da mata, com sua cesta. Na cesta, uma melancia, duas abóboras, três queijos, quatro litros de leite, cinco espigas de milho, seis bananas, sete potes de mel, oito alfaces, nove cenouras, e mais dez avelãs que o esquilo deu. Agora, o que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilão se escondeu para comer tudo sozinho? E que depois ficou com a maior dor de barriga do mundo? Se você quiser, a história pode acabar assim. Mas eu acho que isso aconteceu antes, muitas vezes até demais. E que desta vez, vai acontecer uma coisa diferente. Camilão vai dar uma festa de comilança e convidar todos os amigos que deram uma coisa, alguma coisa a ele. Eu também vou, levando onze laranjas. Você quer ir? Vai levar doze o quê? E seu irmão? E seu amigo? Fim. E aí, galerinha? Vocês gostaram da história? Essa história fala como é importante a amizade. O compartilhar é muito melhor quando a gente compartilha com os amigos, né? Então, se vocês gostaram dessa história, não esqueçam de dar um like aí para ajudar o nosso canal e compartilhar com seus amigos, porque a gente tem que compartilhar coisas boas, né? E se vocês gostaram da história, compartilhem, tá bom? Um beijão e até a próxima! E aí, tchau!